Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Saudações geográficas também a todo mundo, seja você inscrito ou não no canal. E esse é um canal dedicado à educação pública brasileira como um todo. Bom, foi noticiado hoje pelo Sindhute e pelo governo também do Estado de Minas Gerais aqui a nomeação, na verdade, a homologação do concurso, o último concurso que teve no ano passado, 2003. Então, foi homologado e já tem data prevista para a nomeação de 2 mil pessoas. 2 mil candidatos que foram aprovados já serão nomeados no próximo dia 4 de junho. Olha que importante, 4 de junho. A gente sempre fala assim, é boa para uns que estão aguardando esse concurso, tem muito tempo. E não é boa para outros. Por quê? Porque a gente sabe, atualmente, nós temos a maioria dos servidores da educação aqui na rede estadual são servidores contratados. Se vai entrar 2 mil, gente, na teoria, vai ter que sair 2 mil pessoas. Mas não é bem assim porque muitos que passaram o concurso, na verdade, estão trabalhando com contratados. Ainda bem, né? Então, esse número acaba que é bem menor. Mas, deixa aquele frio na barriga de quem está, por exemplo, agora contratado com contrato, em vigência, e sabendo que não passou o concurso, não fez o concurso, às vezes, e sabendo que tem essas 2 mil nomeações aí, a pessoa fica assim, com a pulga atrás da orelha, porque, de uma hora para outra, ele pode, sim, infelizmente, perder a sua vaga aí. A gente sabe que a situação não está fácil para ninguém, o salário aí, né? Nós já comentei aqui em outros vídeos, e para isso aqui tem outros vídeos no canal aqui, não é específico para isso, né? Mas temos aí, né, dia 29, agora, uma mobilização total aí da categoria para discutir, né, um indicativo de grecia, vai ter greve ou não, esse reajuste picho aí do Zema aí já está no dever, gente, quase 50% das perdas inflacionárias aí, né? E isso tudo aí tem que ser, né, tem que ser cobrado. A gente pode ficar aí de braço, né, braço cruzado aí esperando, né? Adeus dará aí como se tivesse tudo, né? As mil maravilhas. A gente sabe que tem servidor aí que parece que está no mundo da lua, né, que vive no mundo da lua, que acha que está tudo mil maravilhas aí, que não precisa fazer paralisação, que não precisa fazer greve, porque o salário dele está caindo em dia, né? Aí ele está, mas 50% a menos, né? E isso tem que falar para ele aí, ó, o fulano, contou que ele aí, ó, você está recebendo 50% a menos do que você deveria receber. Aí não paga o piso ainda, né? Você fala do piso aí, então, o Zemos descumpre a lei do piso, a lei estadual 21.710, gente, tá? De 2015 aí. E também está nos devendo aí os reajustes atrasados aí. Você, né, para você aí que está chegando agora, né, o estado aí, que vai ser nomeado aí no próximo dia 4 de junho, né? Que sejam todos aí muito bem-vindos, né? Mas, é, você que não conhece, né, o estado, a rede aí como um todo aí, né, se prepare, né, porque a coisa, gente, não está fácil para ninguém, tá? Então, esse vídeo aqui é bem rapidinho, só para falar isso aí, depois de quando for publicada lá as nomeações, a gente vai trazer aqui outro vídeo explicando aí, e também, né, quem sabe já tenha uma data aí para as próximas nomeações, tá? Isso mesmo, desse concurso aí, deverão ter mais nomeações, né, durante esse ano agora, 2023, 2024, né? Então, isso já foi acordado entre o Sid Ute, né, e a CEPLAG lá. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Assim como nós, né, estamos aguardando, ansiosos aí, para ver o que vai acontecer dia 29 agora, lá no parte da Assembleia Latina-Gerais, às duas horas da tarde, a partir de duas horas, né, com esse indicativo aí de greve de toda a categoria. A polícia, gente, a polícia militar, a polícia civil, né, o pessoal do executivo aí, a todo mundo, ó, por aqui com o Zema, né, e nós também não podemos deixar para menos, né. Então, sem mais delongas aí, gente, um abraço a todo mundo aí, tá? Nos vemos, e nos vemos, né, nos próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, aproveita aí, né, já deixa o like se gostou desse vídeo, que foi importante, né, se você acha relevantes as informações que a gente traz nesse canal, ok? Dê seu like aí, ó, pum, senta o dedo no like agora aí, e também se inscreva no canal, caso ainda não seja para participar dessa grande família aqui, o canal Saudações Geográficas. Aquele abraço e até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.